Oi gente, tudo bem? Estou para gravar esse vídeo aqui já faz alguns dias, mas estava esperando ficar um pouquinho mais inspirada para poder fazer o negócio direito. Porque eu sei que não é só gravar vídeo, depois a gente vai ter que ficar editando, para postar, escrevendo as coisas, então precisava estar inspirada. Enquanto eu vou falando, eu vou separando aqui o que eu vou usar hoje. Pensei em fazer uma rotininha que eu costumo fazer numa manhã, ou então pensei também em gravar à noite, mas eu vou fazer o seguinte. Gente, algumas de vocês separam um dia da semana talvez para fazer um skincare mais elaborado, com esfoliante, com alguma máscara que vocês têm em casa. Então eu vou colocar aqui, tipo um passo a passo, porque tem muita gente que tem, às vezes não sabe qual a sequência usar de produto, tá? Estou esquecendo o sabonete, que é o principal para onde eu vou começar, mas enfim, estou separando aqui. Vou pegar o sabonete lá. O esfoliante de hoje eu vou usar esse aqui, ó. Que é o único que eu uso até lá em cabine. Se vocês não tiverem, assim, os produtos para usar em casa, vocês podem estar indo lá no estúdio quando as coisas voltaram ao normal, tá? Mas dá para se adaptar e fazer em casa. Sabonete eu vou pegar, o esfoliante está aqui. Tônico, esse aqui de vitamina C. Esse aqui tem até para vender como home care, sabe? Legal estar passando depois do sabonete, ou depois da esfoliação, né? Depende do que você vai fazer um dia. Eu vou usar uma máscara de carvão ativado hoje, que é para controlar a oleosidade. Na verdade, o que eu estou precisando mesmo é fazer uma limpeza de pele. Mas eu confesso que eu estou com preguiça, entendeu? E eu gosto de fazer um negócio bem feito. Então, eu vou esperar uns dias. Eu dou essas coisas para fazer. Trouxe máscara térmica, trouxe creme emoliente, trouxe máscara calmante. Mas acho que nem compensa mostrar aqui, porque são produtos que uma pessoa que não trabalha na área não tem caso, né? Então, eu vou tentar adaptar aqui hoje, uma forma que vocês podem fazer em casa, tá bom? Sabonete, esfoliante, tônico, máscara. Eu tenho um hidratante aqui, um fluido, bem legal para pele oleosa, porque não pesa. A minha é mista, tá? E depois um fluido para finalizar. Eu trouxe para cá... Falando nisso, minha irmã já pegou de volta, não está aqui. O protetor que eu costumo usar no dia a dia, ele tem cor, ele tem base, tá? Mas como eu tenho ficado em casa todos esses dias, e a grande maioria de vocês aí que podem também, né? Eu estou preferindo usar um protetor sem cor. Beleza? Vou lá pegar o sabonete, que eu esqueci. Vitamina C também, eu posso finalizar ou com o sérum, ou com a vitamina C, antes protetor. Tem também creme para a área dos olhos. Não para de sair coisa assim, eu sou o sérum aqui. Mas enfim. Eu vou começar... Ah, isso aqui também é muito legal, ganhei da minha mãe, olha só. Essa aqui é da Marquei. Uma esponjinha de limpeza que você vai estar usando na hora do sabonete, sabe? É legal. Já volto. Esse sabonete, eu até mostrei esses dias no Instagram, eu ganhei naquele encontrinho com a Mônica Turki e com a Pamela, e trouxe para casa para poder testar. Estou gostando bastante dele. E olha só, deixei tudo aqui arrumadinho na sequência. Olha a gambiarra ali. Aqui em cima eu vou pôr a segunda. Não sabia se eu falava no vídeo, se colocava só um vídeo corrido mostrando os produtos, mas enfim, consegui falar. Eu gosto mais de ver vídeo quando as pessoas falam, então assim farei. Vocês vão escutar latido de cachorro no fundo, entendeu? Agora eu vou de moto, de carro. Acho que eu vou fechar a janela. Mas, enfim... Fazer o quê, né? Vou colocar essa faixinha aqui para poder ajudar. Tenho essa faixinha para vender ainda. Eu estava até dando, né? Nos dias que as pessoas faziam limpeza de pele, pagavam o dinheiro. Tenho ainda várias cores. Vou fechar a janela ali já. Vou começar aqui. Eu gosto de aplicar sabonete com a pele seca, tá? Tem alguns até que pedem para começar com a pele seca, para aplicar. Principalmente sabonetes que têm algum ácido, ácido glicólico, ácido salicílico. Esses, a maioria pedem para ser aplicado com a pele seca, porque quando entra em contato com a água, o ácido neutraliza. Então, pode ser que perca um pouco a eficácia. Beleza? Esse aqui nem precisaria, mas ele é tão gostosinho. Limpa super bem. Aplicar o sabonete. Sempre fazendo movimentos circulares, tá? Ó, tira bem com a água. E na hora de secar, não espreve o rosto, tá? Vai fazendo batidinha assim. O esfoliante, que é o próximo passo. É legal vocês estarem fazendo uma ou duas vezes por semana, depende aí do tipo de pele. Depende também da intensidade do esfoliante, tá? Beleza. Esse aqui é o rosto. Esse que eu vou passar aqui, ele tem ácido glicólico. Eu sou fã de ácido glicólico para quem tem pele oleosa, tá? Ajuda a dar uma boa e rende demais esse aqui, rende muito. E ele dá uma afinadinha na pele. Ajuda a tirar células mortas. Vocês vão ver que com um tantinho desse, eu consigo... Opa! Só não passa dentro do olho, tá? Vocês podem depois espalhar. Esse aqui, eu vou deixar agir um pouquinho. Essa é a região do nariz onde mais junta cravinho e queixo, né? Onde a galera mais reclama. Testa, região onde também acumula oleosidade ao longo do dia. Esse espelho aqui não tem banheiro. Então, eu tô usando o celular como espelho também. Melhor, senão eu estarei aqui, assim. Olhando pro espelho. Não precisa, porque esse esfoliante aqui, ele é bem, assim, abrasivo. Então, não precisa pôr força na mão. Tá? Na hora de espalhar ele. Olha os cachorros. Daqui a pouco, os daqui de casa também vão começar a batir. Bom, eu vou contar cinco minutinhos. E deixar ele agir na perda. Enquanto isso, eu vou vendo os vídeos aqui que eu já gravei. Já volto. Bom, já deu cinco minutinhos. Eu vou tirar esse esfoliante aqui. Eu podia estar escorneando tudo isso. Até pra parte de pescoço e colo. Porque muitas vezes a gente não cuida dessa área. Ah, outra área também. Que não é muito explorada. Mas que esses dias foi numa... Um circuito de palestras, né? Em São Paulo, no domingo. Naquele grande encontro. Quem é da área aí, provavelmente, ouviu falar. E falaram que o que vem, assim, forte daqui a um tempo. É... Lábios. Eu até comprei um esfoliante labial que eu queria comprar faz tempo. Da Tulipia. Eu preciso criar o hábito de... Aplicar o esfoliante também. E usar balme. Usar hidratante, filtro labial. Que é importante, né? Ó. Borrifei o tônico. Eu falo assim. Quando é de manhã, eu prefiro borrifar ele. Tá? Agora, à noite, eu gosto mais de passar com algodão. Porque o tônico também ajuda a higienizar. Então, muitas vezes, eu pego algodãozinho em passe. Eu vejo aquele restinho de sujeira que talvez o sabonete não tenha tirado. Espero o tônico agir e secar na pele. E agora, irei pra máscara. Tem uma máscara ali que é muito conhecida. Que é aquela do sachezinho preto, né? Eu não lembro a marca. Usei aquilo lá uma vez. Não adiantou nada. Prometi a tirar todos os cravinhos. E eu não gostei daquilo. Se alguém gostou, aí me conta. Porque, pra mim, gente. Só tirou meus pelinhos do rosto. E cravinho que é bom, nada. Essa aqui eu já acho bem mais eficaz. Tô passando essa máscara demorando daquele vídeo também. Da mulher que faz o... Ela mistura, eu acho. O pote, o caravão ativado. Gente do céu. Eu não sabia se eu ria. Eu só ficava com dó dela. Minha prima que mandou. Logo que eu comprei essa máscara. Falando. Tava cuidada. Quando acontecer isso. Começou os pacientes. Tá louca? Deus me livre. Eu não me perdoo nunca. Se eu faço um negócio daquele alguém. Eu trabalho tanto com o facial. Quanto o corporal também. Porém, minhas pacientes de corporal. Quer dizer, eu tenho menos pacientes de corporal. O meu forte é mais o facial. Mas, não deixo de fazer o... Corporal também. Inclusive, Esses dias no estúdio teve o Crio Day. Foi muito legal. Quero fazer de novo. Tava previsto pra gente fazer no mês de abril. Mas, sei não. Abril, tô achando que não. Vai rolar, né? Como vocês estão com tudo isso? Gente, fazer o olhando pensar é muito difícil. Eu já fiquei desesperada. Não queria parar de trabalhar. Assim como a maioria. Quem é autônomo sabe do espelho que bate, né? Mas... Fazer o quê? Priorizar a saúde, né? Essa máscara, Ela age como um desencruste. O que é isso? Ajuda a remover Todas as impurezas da pele. É um passo a passo bem legal. Simples pra algumas pessoas, né? Mas, tem certeza que Talvez a ajuda de algumas Algumas ou outras pessoas aí. Olha o que eu esqueci de passar. Deixei aqui, trouxe. Mas tá bom. Sabe por que? Eu usei esfoliante, né? Então, Tudo bem não ter usado isso aqui hoje. Ai, já ia coçar. Vou deixar agir. Já volto. Essa máscara aqui, Ela não fica dura. Ó, como uma argila. Tá bem sequinha já. Já posso tirar. Já até deu uns 15. Acho que deu 18 minutos. Eu vou tirar agora. Nesses últimos dias, Eu tava até dando uns saquinhos Pra algumas pacientes. Saquinho com argila. Se eu dei pra você argila, Faça em casa. Aproveita o tempo agora Pra poder fazer, tá? E vocês podem fazer a argila No lugar do esfoliante. Se não tiver o esfoliante. Faz a misturinha. Qualquer dia eu vou até Mostrar a forma que eu faço A mistura de argila aqui. Faz a misturinha. Gente do céu. Não sei falar e tirar esse negócio Ao mesmo tempo. Aplica o sabonete. Passa a argila. Espera agir. Na hora de tirar, Igual eu tô tirando aqui, A argila, Vocês vão fazendo movimentinhos Que vocês vão estar também Esfoliando a pele. Certo? Se for uma argila verde, Por exemplo. Que tem ação adstringente. Não sei se vocês conseguem Ouvir com essa torneira aberta. O que eu tava falando? Até me perdi. Ai, meu Deus do céu. Vocês podem passar uma máscara Depois da argila. Pra poder hidratar. E usar argila, no caso, Como esfoliante. Bom. Tô com uma Manchinha Pós-inflamatória. Porque eu tive uma espinhazinha aqui, ó. E eu mancho muito fácil. Ó, tirei a máscara. Vou passar agora. Essa máscara serviu como um desencruste, Como eu falei, né? Pra limpar, remover a sujidade da pele. Então, eu vou passar esse fluido hidratante aqui, 3D. Que é da BioAge. Esse também tem pra vender Como home care, Pra vocês usarem em casa. Vou espirrar, Que nem eu passei o tônico, tá? Faz assim, pra ele ir permeando. A hora que eu estiver bem sequinho, A gente vai pros próximos passos. O cheire é tão gostoso. Vou passar aqui, Um gruminho pra área dos olhos. Esse produto rende muito, Porque é uma gotinha que você usa Aqui embaixo, né? Sempre movendo De dentro pra fora. Ó. Passa com calma até ele permear todinho. E eu não vou passar a vitamina C hoje, Porque eu tenho usado ela direto. E eu lembrei desse serum que eu tenho aqui. Esse é da Tulipia. Tem bastante antioxidante. Cheiroso também. Esse aqui eu ganhei numa feira. Que eu fui em São Paulo. Também tem pra vender pros em casa, tá? É maravilhoso. Sabe aqueles Já de roller? Acho que é assim que fala. Falando nisso, Eu acho que eu tô querendo comprar um desse. Embora, Essa esponjinha aqui da Marquei, Minha mãe também me deu ela com Um adaptadorzinho. Eu troco a esponjinha Colocou uma de massagem. É uma boa. Vocês fazerem a massagem Quando vocês passam creme, Ou serum, Ou o que seja. Sabe? Que vai ajudar a permear melhor ainda. A tira. Sempre fazendo movimento descendente, tá? Eu não vou fazer uma super massagem aqui agora. Tô só espalhando creme. E agora, Protetor solar. Sempre, Mesmo dentro de casa, tá? Passa em protetor solar. Eu acho que eu vou ter que dar outro pra minha irmã, Porque Tô usando horrores esse dela. Já tô até recebendo algumas encomendas de produtos Pra entrega, sabe? Eu tenho alguns, vários produtos home care. Eu sempre tenho em cabine, porque eu acho mais fácil. Em cabine, que eu falo, no estúdio tá na sala de estética. Porque, às vezes, a pessoa quer o produto e ela quer pra agora. Então, é mais fácil Do que eu ter que ficar indo buscar com a revendedora. Gente, então é isso. Terminei. E vou ver se eu volto mais vezes pra poder gravar outros vídeos. Qualquer coisa, vocês veem sugestões aí pra mim, Que eu tô precisando. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.